Jogo de latas para fazer e vender muito! Arte de Flávia Martins. Quer outras ideias com latas? Então, antes do passo a passo, vou mostrar rapidamente essas fotos aí dos trabalhos dos canais parceiros. Eu vou deixar o link aqui na descrição, nos cards também. E bora para o passo a passo! Começa aplicando a tinta spray em toda a lata. Primeiro uma de mão de branco, depois uma de mão de tinta cor laranja. E aí, é só fazer os detalhes com um pouquinho de tinta branca. Aí, na tampa, eu coloquei papelão, tecido e uma passa-manaria para deixar o acabamento impecável. De forma rápida e fácil, gastando poucos materiais. A tampinha ficou decorada. E agora, para o tassel, você pode utilizar um celular como molde ou um pedacinho de papelão. E aí, já está quase pronto. Tassel é fácil de fazer e deixa o resultado aí incrível na peça final. Olha que lindo que ficou! E essa é a ideia de hoje. Lembrando que vou deixar o link dos canais parceiros aqui na descrição, nos cards, para você assistir o vídeo desses trabalhos maravilhosos. Tô aguardando vocês lá, hein? Um forte abraço! Tchau, tchau!